Olá, finalmente voltei, estou de volta na nova casa já, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu me mudei, finalmente eu estou aqui no meu cantinho na nova casa e vamos recomeçar com os nossos vídeos, não é verdade? Vocês sentiram minha falta? Espero que sim! Bem, hoje vamos falar um pouco sobre imóveis, imóveis aqui na Itália, muita gente me procura perguntando como faz para alugar, como faz para comprar, como deve escolher o imóvel, né? Gente, nós não estamos num momento bom para alugar apartamento aqui, né? Existe uma procura muito grande, mas tem pouca oferta, ou melhor, não é que tenha pouca oferta é porque os proprietários estão exigindo muito, eles exigem contrato de trabalho indeterminado por tempo indeterminado, eles pedem uma calção que pode ir da 3 a 6 aluguéis eu já ouvi falar aí até de gente que está pedindo um ano de aluguel adiantado, né? Então assim, é complicado, né? É complicado e para os brasileiros que estão vindo aí do Brasil a situação piora ainda mais, porque muitos ainda não têm os documentos italianos a maioria não tem ainda um trabalho, né? E como é que pode alugar um apartamento com todas essas exigências se a pessoa ainda não tem a residência, se a pessoa ainda não tem a documentação, né? E isso sem contar que o euro vale 6 vezes mais do que o real então vocês podem imaginar um ano de aluguel, né? Quanto isso pode vir a custar em reais? Então não é um momento fácil, não é um momento propício para alugar apartamento aqui, né? Tá complicado, toda a Itália não é só em determinadas cidades pelo que eu estou sabendo, as pessoas assim que escolhem morar em cidades menores elas têm mais possibilidade, né? Os proprietários de repente exigem menos coisas mas em compensação estão mais longe dos centros urbanos então também tem a problemática de você ter que depender de transporte público ou então ter que comprar um carro para poder se locomover então são várias problemáticas que vocês têm que colocar na balança, né? para entender o que é melhor para vocês e sobre apartamentos qual é o melhor? Você escolher um apartamento mais antigo com toda a problemática que os apartamentos mais antigos têm ou é melhor você escolher um apartamento novo que foi construído há pouco tempo ou pelo menos que tenha 10 anos de existência um condomínio novo eu vou falar agora um pouco sobre a minha experiência o que eu passei porque foram muitos meses procurando um apartamento para comprar nós vimos muita porcaria, né? muita porcaria mesmo e outros que eram bonitos mas eram extremamente pequenos para as nossas exigências e agora eu vou falar um pouco aqui sobre a minha experiência sobre o que eu vivi e qual foi a nossa escolha, tá bom? então é o seguinte os apartamentos novos e tem muitos em construção aqui em Torino eu moro na cidade de Torino que é uma cidade piemontese fica no norte da Itália e tem muitos apartamentos edifícios novos que estão sendo construídos só que esses novos apartamentos eles são muito pequenos eu sei que a proporção dos apartamentos daqui e do Brasil são diferentes a proporção é diferente porque no Brasil às vezes você compra um apartamento sei lá, de 3 quartos mas você vai ver os quartos eles são extremamente pequenos mal dá para você colocar uma cama e um armário então aqui na Itália os apartamentos são mais amplos sobretudo os mais antigos eles são bem amplos tem quartos muito grandes o apartamento que eu morava antes que era alugado ele tinha só um quarto era quarto, sala, cozinha e banheiro mas o quarto era tão grande tão grande que cabia um armário que ia de uma parede a outra a nossa cama de casal a cama de solteiro do nosso filho o armário do nosso filho a gente ainda tinha um baú tinha duas mesinhas de cabeceira e ainda tinha o que eles chamam aqui de comô que é um móvel alto com várias gavetas olha quanta coisa entrava no quarto então assim os quartos são muito amplos e essa casa onde eu estou agora o quarto é bem amplo também todos os dois o nosso e o do nosso filho porque esse daqui é maior então é difícil você achar um quarto grande assim no Brasil e quando acha o preço é um absurdo são bem caros os apartamentos assim mais amplos no Brasil mas vamos dizer que a média a média dos apartamentos no Brasil os quartos são muito pequenos eles estão construindo muitos apartamentos em áreas que pelo menos no Rio que é a minha cidade em áreas que até então não tinham praticamente nada como é a área ali do Recreio dos Bandeirantes Recreio dos Bandeirantes há uns 30 anos atrás não tinha nada nada, nada agora já estão construindo apartamentos edifícios enormes e tal mas se você vai ver um apartamento assim de classe média de dois quartos, sala, cozinha e banheiro eles são extremamente pequenos eu acho pelo menos e aqui não só que esses novos apartamentos que estão sendo construídos aqui eles são menores então nós vimos vários nós vimos um que era novo, novo, novo mas e dizia que tinha 90 metros quadrados não é? um apartamento grande nós vamos ver a sala era minúscula a cozinha só entrava uma pessoa os quartos principalmente o quarto de solteiro que seria o do nosso filho eu olhava para o meu marido assim gente, como é que a gente vai colocar uma cama e um armário aqui? e a mulher mostrando o apartamento ah, aqui vocês podem botar também uma mesa com uma cadeira para o computador dele me deu vontade de falar aonde? só se eu colocar na sua cabeça porque eu não estou vendo espaço para isso não e aí a certo ponto meu marido falou assim desculpe senhoras mas só uma pergunta esse apartamento tem 90 metros quadrados? ela tem mas onde é que está todo esse espaço? porque eu não estou vendo 90 metros quadrados aqui aí ela abre a varanda gente, era uma varanda imensa então ela estava contando dentro desses 90 metros quadrados que a maioria do espaço era a varanda legal você ter uma varanda grande assim você pode comer fora tomar o café da manhã fora só que a Itália não é o Brasil aqui nós não temos clima tropical nós temos praticamente só 3 meses de verão de tempo realmente quente então na maioria do tempo a gente não ia aproveitar nada daquela varanda porque faz frio você não pode ficar do lado de fora da varanda em pleno inverno dezembro, janeiro, fevereiro, março são meses frios nós temos 3 meses só de verão então uma varanda grande assim é legal para um país como o Brasil de clima tropical que a maioria do tempo faz calor não na Itália na Itália o mais importante é ter uma casa dentro grande não uma varanda enorme para que vai te servir se você puder ter os dois uma casa grande e também uma varanda grande beleza mas se você tem que escolher entre uma varanda grande uma casa minúscula ou uma casa grande com uma varanda menor eu prefiro a segunda opção então são coisas que vocês têm que avaliar para de novo tudo funciona muito bem o aquecimento é autônomo então você pode ligar e desligar quando você quiser e já os prédios mais antigos esse sistema de aquecimento é geral é do prédio todo então tem o momento de você ligar e desligar vai de vai de peraí outubro até abril ligado e dentro desses meses tem horários que eles são ligados e desligados já quem tem um aquecimento autônomo liga e desliga a hora que quiser então tem prédios novos que estão sendo construídos que tem toda essa infraestrutura de aquecimento autônomo tem alguns que o aquecimento é até no pavimento que é muito agradável o pavimento não fica frio você pode andar descalço dentro de casa que não sente frio é tudo novo a parte elétrica a parte hidráulica é toda nova então você não tão cedo você não vai ter problema com relação a isso apesar de que conheço gente que comprou apartamento ainda na planta e quando foi morar teve problemas de mofo de vazamentos então assim não quer dizer que você comprando um apartamento novinho você não venha a ter esses problemas eu acho que a gente só aprende as coisas boas e ruins de um apartamento quando já está vivendo até esse aqui que nós compramos quando nós compramos os antigos proprietários disseram a parte hidráulica está perfeita a parte elétrica também foi feita há pouco tempo balela nós tivemos que refazer tudo a parte elétrica o meu pedreiro falou isso daqui era uma confusão só podia até dar um curto porque os fios estavam todos misturados e ele teve que refazer tudo o sistema elétrico aqui da casa está novinho então assim são coisas que só quando você vai mexer se você fizer uma obra e vivendo é que você vai ver os defeitos e as qualidades isso tanto no novo quanto no antigo então assim prédio novo tem essas vantagens tem alguns que estão sendo construídos agora que até eles funcionam pela luz solar imagina são prédios caríssimos eu fui me informar de um um trilocale como eles falam aqui que seria sala dois quartos cozinha e banheiro e ele estava custando em média 350 mil euros mas ele é todo funcionante a base de luz solar então a pessoa que mora lá claro que vai economizar no decorrer do tempo a luz a eletricidade mas o bichinho é caro e tem aqueles normais sem luz solar que funcionam normal mas tem essas vantagens de repente de ter o sistema de aquecimento autônomo está tudo novo mas volto a repetir isso não quer dizer que você não possa vir a ter problemas mas na teoria deveria estar tudo funcionando muito bem porque é novo porém os prédios mais novos os cômodos são muito menores muito menores esse apartamento que nós compramos é de um prédio dos anos 70 quer dizer ele não é novo e tem o seu lado bom e o seu lado ruim também o lado ruim é que de repente como eu disse para vocês a gente teve que refazer a parte hidráulica a gente teve que refazer a parte elétrica por sorte as janelas e portas aqui elas são bem adaptadas são boas de uma boa qualidade para impedir a sonorização que vem de fora elas são insonorizadas elas retém bastante o calor essa casa aqui tem um clima muito gostoso ela tem um clima seco diferente da outra que nós morávamos que era muito úmida a gente tinha muitos problemas de mofo aqui é uma casa que você sente que o ar é mais seco então por sorte a gente tem esse sistema de portas e janelas de uma boa qualidade que já tinha antes a gente não precisou trocar porque custa pra caramba gente custa pra caramba então a gente deu uma economizada pelo menos nisso e o sistema de aquecimento é central é central então a gente tem que seguir esses horários que o comune estipula a gente não pode quer dizer a gente pode até desligar se quiser pode desligar mas tem aqueles horários que são eles que estipulam agora se de repente está ligado você sente calor claro que você pode desligar dentro de casa mas você vai continuar pagando o aquecimento porque é uma coisa que é o comune que estipula não é autônomo teu porém por outro lado é uma casa ampla eu acho uma casa ampla os quartos são bem grandes dá pra entrar bastante coisa no quarto tanto no nosso quanto do nosso filho a cozinha aqui é engraçado isso quem mora aqui já percebeu isso as cozinhas principalmente dos prédios mais antigos elas são milhões só entra uma pessoa na cozinha e é curioso quando o meu pedreiro estava aqui trabalhando eu dizia pra ele italiano gosta tanto de cozinhar como é que pode ter uma cozinha tão pequena assim deveria ter cozinhas grandes nas casas porque eles gostam de cozinhar mas é uma cozinha pequenininha tanto é que se chama cotinino cozinhinha e isso é geral a casa da minha sogra era assim a casa da minha cunhada é assim uma cozinha mignon então o que a gente fez a gente quebrou e nós fizemos um ambiente único tem a cozinha estilo americano e tem a sala e os móveis assim combinando desculpa gente vocês devem estar pensando aí Simone por que você não mostra pra gente ter uma ideia de como é eu peço desculpas a vocês mas eu não gosto de mostrar a minha casa já não mostrava aquela velha essa nova que eu não vou mostrar mesmo por que? é uma coisa particular é uma coisa privada eu estou aqui pra dar dicas pra vocês quem está querendo vir morar na Itália pessoas que estão se relacionando com o italiano que queiram saber como é que eles são e tal então assim não tem nada a ver eu ficar mostrando minha casa não entra no contexto do que eu me proponho e depois a gente também tem uma vida privada a gente se expõe aqui já se expõe tanto né e ainda ficar mostrando a casa onde mora eu não curto isso eu sei que tem colegas aí que mostram quando compram casa nova quando fazem reforma mostram tudo eu não gosto gente eu acho que isso é uma coisa privada então por isso que eu não mostro a vocês tá bom? e eu espero que vocês entendam né o meu raciocínio no meu modo de pensar mas então como eu tava dizendo ela é uma cozinha americana nós abrimos o ambiente ficou um ambiente bem amplo e tem a parte da cozinha e depois tem a sala né onde nós vemos a televisão eu coloquei também uma mesa com quatro cadeiras né tudo num ambiente só e isso já deu uma amplitude ao apartamento já ficou melhor e a cozinha tá bem funcional né posso entrar eu pode entrar meu marido não ficou aquela coisa pequenininha como era antes e como é a maioria dos apartamentos desses anos assim mais antigos né 60, 70 tem todas essas cozinhas muito pequenininhas mas a gente faz obra e a gente adapta as nossas exigências não tem problema nenhum né então são tudo coisas que vocês devem botar na balança nós botamos na balança e nós preferimos comprar num edifício mais antigo porque os quartos os quartos são mais amplos né os cômodos são mais amplos e a gente se sente melhor se sente né mais à vontade num ambiente assim mais amplo e levando em consideração todos os prós e os contras nós optamos por um edifício mais antigo né se encaixava melhor no que a gente estava procurando e no que a gente podia pagar também porque também tem essa né claro que tem apartamentos aí ofertas de 4 quartos 5 quartos mas claro que o preço aumenta então a gente tinha que adaptar as nossas exigências ao preço que a gente poderia pagar colocar na balança e ver o que era melhor pra gente e a gente chegou à conclusão pelo menos pelos apartamentos que nós vimos em todos esses anos como eu disse pra vocês a nossa busca foi grande né demorou tempo pra gente achar de todos esses apartamentos que nós vimos eu acho que esse foi a solução melhor pro que a gente estava procurando e pro que a gente poderia pagar em todos esses anos nós vimos um apartamento que a gente gostou muito era um apartamento novo assim relativamente novo dos anos 1995 quando ele foi construído né praticamente relativamente novo e ele era exatamente do tamanho que a gente procurava né e era novo não precisava fazer grandes obras praticamente só pintar mas alto lá é o que eu digo pra vocês o que eu disse pro meu marido porque o meu marido chora até hoje por esse apartamento que a gente perdeu por uma culpa da agência né depois eu vou contar pra vocês nós achávamos que não precisava fazer nada né indo lá fazendo aquela visita que a gente faz quando tá procurando apartamento parecia tudo em ordem mas como eu disse antes pra vocês quando a gente coloca a mão né é que a gente vai vendo que não é bem assim não isso não tá tão bom vai ter que fazer eles aqui disseram que a parte elétrica tava toda perfeita e não tava nada tivemos que refazer então de repente nesse apartamento que a gente viu era assim também né eles diziam que não tinha nada pra fazer mas só quando a gente fosse mexer que a gente ia ver e vivendo também dentro do apartamento a gente ia ver os defeitos e as qualidades mas era um apartamento assim de bom tamanho pra gente prédio novo e esse condomínio que tem que é um condomínio muito bonito que tem aqui perto nós vimos vários apartamentos lá vários e eram todos minhões minhões piccolo 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 como se diz aqui esse não era assim né esse tinha é um bom tamanho de sala de cozinha de quartos nós ficamos apaixonados por esse apartamento então eu lembro que quando a gente ligou pra marcar uma visita pra ver né o cara da imobiliária ah mas venham aqui vamos conversar antes conversar o que? a gente quer ver o apartamento né e ele ah mas o nosso método é assim foi a única agência que trabalhava assim porque as outras que nós fomos não era a gente ligava marcava o dia e ia ver mas essa era diferenciada né ah vocês venham aqui que a gente primeiro conversa vamos fazer uma anamnese aí meu marido tá bom e era até um cliente do meu marido também né o dono lá aí nós nós perdemos uma semana gente uma semana porque entre o dia que a gente ligou o cara só tinha a vaga pra conversar com a gente é tipo sexta-feira quer dizer passou aquela semana toda a gente ligou segunda vimos o anúncio domingo ligamos segunda ele só pôde marcar acho que nem foi sexta-feira acho que foi na outra semana a gente perdeu assim uma semana aí tá fomos lá eles perguntaram como é que a gente queria o apartamento o que a gente desejava qual era o nosso sonho de apartamento fez uma questão de perguntas gente aí enfim aí finalmente marcou pra gente ver o apartamento aí levou de novo assim uns cinco dias que ele disse que tava tudo lotado e que não tinha horário aí levou assim uns cinco dias nós vamos ver o apartamento sexta-feira nos apaixonamos e o meu marido falou nós estamos bem interessados tá eu na segunda-feira só vou ao banco pra saber sobre o financiamento né e tal quanto me vem custar a mensalidade a partir do momento que eu sei disso eu te ligo e a gente fecha aí ele foi e falou assim olha eu mostrei o apartamento pra vocês agora e agora eu tô esperando um casal que já é a segunda vez que vem pra ver eles pediram pra ver de novo saiba que tem esse casal que vai ver pela segunda vez e eles me parecem também bem interessados agora olha só nos fizeram perder quase duas semanas marcaram sei lá seis dias depois pra fazer a tal entrevista e depois mais uns cinco dias pra marcar a visita pra gente ver o apartamento se ele tivesse marcado logo o apartamento teria sido nosso enfim aí passou sábado domingo segunda-feira de manhã meu marido falou lá no banco com o responsável e tal perguntou do financiamento viu o que dava ligou pra ele isso era mais onze horas da manhã ligou pra ele olha eu vi tudo aqui e tal fechado o que a gente pode fazer pra fechar pra fazer a proposta aí o cara há uma hora atrás aquele casal trouxe a proposta pra comprar gente a gente chora esse apartamento até hoje porque era o apartamento assim sabe quando você entra num apartamento que você fica apaixonado e depois você não gosta de mais nenhum porque você ficou com aquele na cabeça foi isso que aconteceu e o o responsável por a gente não ter comprado esse apartamento foi o cara da agência única agência que devia fazer uma anamnese antes ter uma conversa pra poder marcar o encontro pra gente ver o apartamento se ele tivesse marcado logo quando a gente telefonou a primeira vez esse apartamento teria sido nosso mas a gente perdeu quase duas semanas nessas duas semanas esse casal né tava marcado antes foi lá ver e comprou então é brincadeira né então fiquem atentos a todas essas coisas botem na balança o que vocês acham que é melhor pra vocês né tanto compra quanto aluguel não importa mas coloquem na balança vejam o que é melhor e façam a escolha que seja melhor pra vida de vocês e pro que vocês estão procurando tá bom então vou ficando por aqui hoje o vídeo já tá bem grande espero que vocês tenham gostado e daqui pra frente de novo todas as quartas-feiras vídeos aqui muitas dicas lá no instagram lembrando que agora eu tenho uma parceria e pra quem tá procurando a documentação aqui na Itália do seu antenato pra fazer o reconhecimento da cidadania italiana pode entrar em contato comigo que eu passo o nome da minha parceria que vai resolver esse problema pra você vai procurar a documentação do seu antenato aqui na Itália e você vai poder dar entrada ao seu processo de cidadania tá bom então espero por vocês no próximo vídeo fiquem com Deus e até a próxima tchau 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 tchau